Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra, e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme a vossa Santíssima Vontade, e para a salvação de minha alma, ajudai minha fé e esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Com este ato, declaramos aberto o festejo de nossa padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos hastear a bandeira de Santa Teresinha, e que ao longo deste novenário, nosso olhar esteja voltado para o céu, esteja voltado para Jesus, aquele a quem ela serviu durante toda a sua vida. Desejo a todos um bom festejo, e que Santa Teresinha do Menino Jesus derrame sobre cada um de nós uma chuva de rosas. Glória a Deus neste dia tão belo, honra e glória a Jesus salvador, e a florzinha gentil do carmelo, revestida de novo esplendor, derrame as vossas chuvas de rosas. Teresinha da pátria e do amor, sobre a igreja e sobre as almas ansiosas, e a voz clama com todo fervor. Ó Tereza de Cristo, Sous-titrage Société Radio-Canada